Música Vamos gravar um vídeo E galera, beleza que o Marcos esteja para virar mais vídeo Jogamos tudo certeiro Voltou Agora E aproveite galera Que esses motos Por tempo ninguém fica caro É outro Tá bom Eu vou fazer um pouco Não tem mais Oh yeah Começamos matando um cara Deixa o like e se inscreva se ficar no ataque nenhum Começando uma bala Posso fazer uma missão? Ah tá Eu vi um cara aqui O cara em boxe Não tem para nem ser a sua partida Mas tem alguns frutinhos Se tiver as partidas né Pabllo Pabllo Tem cara aqui ó Pabllo Tá aqui comigo Tem um cara aqui ó OH Eu vi um cara aqui? OU Vai Uma É Os car... Ah Por que é uma? Tem espaço ao Vou melhor ver se tem espaço ao Começamos como galerinha? Dando bala na cadeira Não! 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 Agora para a rua, vai! Vai ficar um... Vai ficar um... Vai ficar um... A droga não dá pauza! Um leque bonito! Não vou ir, oh no! O desglúte agora tá virando modinho, né? Toma! Mais um! Pablo, tá aqui! Pá de mexer na mesa! Nossa! Mais um, mais um, mais um! Quer vir pra fita? Quer vir pra fita? Renegade! Rouba o meu ult! Tá aqui! Tá te atirando! Nossa! Renegade vai ficar no ponto do Vigalho! Caiu no ponto do Vigalho! Eu ia matar o cara todo mundo! Renegade no ponto do Vigalho! Caralho! Para com os IDROP aqui, oh! Nitoralho, não é ruim! 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 Será que não! Eu vou usar uma bolinha assim, eu quero ver! Será que não! 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 Ah! Ah, mano, pav, dá o olho. Eu tô gravando, pav, pro meu canal. Eu sei, mano. Só, pav, se eu quiser, pode pegar. Só vou jogar pra ser rico, vai. Vou... Vou beijar, tá? Olha pra indústria, vai. Fica tudo lá, né? Um cinco no pão pro bigalho. Atirei sem querer, porque eu sou um... Sei lá o quê? Eu vou usar suas fendas aqui, tá lá? Tá bom. Eu tô indo pra... Indústria. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ai, quase um. Mais um ponto do bigalho. Vai vingar seu amiguinho. Pô, mais um ponto do bigalho. Eu tenho a missão, Marco, de... Eu tenho a missão já. Matei dois aqui. Beleza. Tem 20 de xd, cara. É, eu sou pro player dos... Da sniper. E deixa seu like e se inscreva-se, né? Se a gente ganhar a partida, né? Se mesmo assim a gente não ganhou... Tá o like, né? Você também faz a mesma coisa. É. Marcos, por que você não gravou um ouro maciço? Olha, eu não gosto muito. É, é muito da hora. Eu sou caralho. Uma ouro maciço. É muito grande. É, eu não. É, eu tenho uma nova piscada. É, eu tenho uma nova piscada. É, eu tenho uma nova piscada. É, eu tenho uma 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 piscada. Eu tava ali embaixo daqui e já tava matando o doido Olha onde? Eu não tô, eu não tô não é não Fiz a bolinha Pá, não vai estando aqui não, o cara pode continuar isso Toma cuidado Pá Fiz a bolinha Fiz a bolinha Fiz a bolinha Fiz a bolinha Eu não gosto de jogar Fiz a bolinha Fiz o outro Utilize Fiz a bolinha Fiz a bolinha Eu vou fazer a minha frente. Ah! Ah, eu vou fazer a minha frente. Eu vou fazer a minha frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.